O Senna vai explicar a volta. Toda potência, 3ª, 4ª, 5ª, meio do lado da pista. Federação noção, redução para a 4ª marcha. Nesta subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito. Curva mais lenta do circuito, em 2ª marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a 3ª, veja a potência. Vai para a 4ª e freada novamente, outra curva lenta, em 2ª marcha. A saída desta curva vai para o mergulho, 3ª, 4ª, 5ª marcha, com a curva bem veloz, bem difícil. Agora freada para a entrada da subida da reta, em 3ª marcha. Aqui, veja toda a potência. Vai para a 4ª, 5ª e agora 3ª marcha. E aqui, completa a volta do circuito de semana. A freada do oeste do Sena. Essa foi de arrepiar. Para você que gosta de Fórmula 1. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, na história de uma transição. Fórmula 1. Fórmula 1. Pela primeira vez na história da Fórmula 1.